Assunto agora é infraestrutura. Na região oeste, três rodovias devem ser revitalizadas, em breve. O Jovan Petri está chegando com a gente. Quais estradas, Jovan, estão nesse pacote de obras? Bom dia pra você. Bom dia, Marta, a todos que nos acompanham aqui no SC Noir. Esta é uma das rodovias que está neste pacote de licitações, a BR-480, acesso a Chapecó. Esta publicação foi feita no Diário Oficial da União, através do DENIT, e mostra outras duas rodovias também que estão neste pacote aqui na nossa região oeste de Santa Catarina. São elas a BR-282, entre Chapecó e Maravilha, a BR-158, entre Maravilha e a divisa com o Rio Grande do Sul. De acordo com as informações que nós colhemos, nos próximos cinco anos deverão ser investidas nessas três rodovias cerca de 250 milhões de reais. E aí, várias melhorias, recapiamento, roçada, melhorias também na sinalização destas rodovias. E isso vai ser importante, até porque é um ponto fundamental para a escoação da produção agrícola aqui do nosso estado. Então, esta está entre as prioridades do órgão aqui na nossa região oeste de Santa Catarina. Informações importantes que a gente traz aqui no SC Noir. Volto com vocês no estúdio. Obrigado.